Sejam todos bem-vindos a DC Animes Draw. Se inscreva no canal e ative o sininho marcando a caixinha, clique em salvar, deixe seu like e compartilhe nas redes sociais. Obrigado. E aí galera, beleza? Aqui é o DC e vamos continuando aqui com nossos passo a passo de Kombi Zé Mangá. Desenar aqui o corpo masculino, né? Só o tronco. Já prendo a Zé de frente e o perfil de lado e de costa. Já deixou o seu like aí galera? Não puxa nada, deixa o like. Se já conhece o nosso trabalho, você que é inscrito, já chega logo deixando o like aí. Vamos começar aqui a fazer a nossa linha de central, né? Nossa linha de equilíbrio. Vamos colocar aqui, colocar 5,5 aqui. Fazendo aqui a mesma medida da altura do outro. Vamos colocar aqui os 7,5. E dividir em 3 partes. 3 partes linguais. E aqui, como eu expliquei no vídeo aqui, você aprendeu, aqui é a mesma coisa. Aqui vamos dividir aqui o meio. Dividir aqui o meio. A gente traça aqui a mesma distância dessa outra. Que é a linha do quadril. Que vai dar o acesso às pernas, né? Como as minhas 3 partes iguais deu 2,5, então a largura do corpo é uma parte dessa para cada lado. Aqui, neste centro, medindo aqui a cintura, né? Aqui, eu vou passar um pouquinho deste traço aqui para poder fazer o pescoço. E vamos fazer o preenchimento. Este preenchimento aqui nós fazemos próximo, né? Nós fazemos igual. Lembrando que isso aqui não precisa ser uma coisa bem precisa, este cebolinho aqui. O importante é este ponto aqui que você tem. Fazendo aqui um cerco qualquer, um ramisco mesmo. Como fizer aqui, esta parte, você faz o volume. Aqui é onde vai ser a parte do... Como se fosse aqui um esqueleto. Aqui é a parte que vai para a perna, o tração da perna. Fazendo aqui a cintura. Esta parte aqui vai ficar aqui só um pouquinho mais larga aqui em cima, né? Não tem corpo masculino. Você pode ver aqui, não tem muita cintura. E fazendo aqui a bolinha do ombro, que dá acesso ao braço. Aqui você só faz para encher aqui. Só para você ter uma ideia aqui do boneco. Agora, galera, é só definir o personagem. Eu vou fazer aqui só no rabisco, depois a gente vai apagar. E limpar o traço. Vamos mexendo aqui. Fazendo aqui. Faço do braço. Faço aqui do ombro, né? Traçando aqui. Aqui você faz uma curvinha. No ombro. Agora, a coisa importante aqui, galera. Aqui, ó. Na frente. Faço aqui a parte do peito e o braço. Aqui que é na parte de trás e as costas. Você vai fazer bem aqui. Ó, como se fosse esta parte aqui, ó. Faz o volume aqui das costas. Descendo bem aqui para a próxima cintura, né? Vim na cintura de farra curva. Aqui, galera. Você pode fazer só uma linhazinha aqui para marcar que é para o final das costas. Porque nós não estamos fazendo músculo, né? É só um personagem razoável aqui. Então não precisa de ter muita definição para cá. Agora eu vou passar aqui a borracha e limpar o traço para deixar aqui bem legalzinho aqui para vocês verem. É um esquema de esboço. É este mesmo que nós fizemos. É bem mais simples desenhar um personagem forte aqui de frente, né? Mas é só para mostrar para vocês e nós fazer os personagens aqui girando aqui até mostrar as posições base. É só vamos definir aqui com mais precisão. Aqui nós desenhamos aqui o pescoço. Fazendo um pouquinho de volume aqui, ó. Se eu estivesse trabalhando com músculo, eu tinha estudado aqui essas partes aqui do corpo para lidar ou não para vocês. Mas eu não estou trabalhando com músculo. Ao contrário daqui, ó. Que o pescoço passa aqui na frente, aqui não vai ter passando. Como eu falei para vocês, aqui passaria essa parte, que aqui é como se fosse a parte de trás, rasa, né? Como é chamado, vinha ali até aqui. Como aqui de costas, então vai passar direto. Vou fazer um tracinho aqui das costas, faz um tracinho aqui também, ó. Fica legal. Vinha um pouquinho mais abaixo. Tá muito alto. Vem aqui, eu faço até a cintura. Você faz só o tracinho. Aqui não, faz aqui a cueca do rapaz e a parte de trás. Vem aqui. Aqui é um personagem de costas. Então, eu ensinei para vocês aqui essa posição base aqui de frente, de meu perfil, de lado, de costas. É só você fazer um estudo e, dependendo das classes do personagem que você vai fazer, se é um personagem magro, forte, você só vai acrescentar aqui algum detalhe. Aqui é a base do esboço que eu utilizo, né? É do meu jeito. Eu estou ensinando para vocês não ser o jeito certo ou errado. Não. Eu estou ensinando do meu jeito. Aí quem vai julgar se está legal ou não é vocês. Deixando o like de vocês, compartilhando o vídeo. E nos siga nas redes sociais aí. Todos os links na descrição. E aí se você fizer o seu estudo, você pode fazer este seu desenho aqui. De mesma forma aqui. Compartilhar no nosso grupo com a hashtag. Mais um número final do mês correspondente. Se for no mês de agosto. Se você estiver assistindo no mês de setembro, vai cento e nove no final, né? Hashtag desceito, cantinho dos inscritos, nove no final. E por aí vai. Então é isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Ah, e no próximo vídeo vamos fazer a montagem, né? No canal tem braço, perna, mão, pés, cabeça, cabelo e várias posições. Então no próximo vídeo da Constituição de Magá, nós vamos montar um corpo completo. Fazendo um bonequinho pra você e dando todas as medidas, beleza? Então é isso aí. Um abraço a todos. Tudo de bom tempo. E fique com Deus. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri